Estou nesse momento planejando um DVD de um disco que eu gravei, Puro Amor, o nome. São canções que falam realmente de amor e o DVD será lançado agora, gravado agora, no mês que vem, num castelo em São Paulo. Um castelo lindo, bonito, mais bonito que eu já vi na minha vida. E com convidados, eu não quero antecipar aqui os convidados, a gente fecha essa semana a lista de todos os convidados, que eu digo para participar cantando comigo, tanto do forró, do sertanejo, do samba, da música brasileira, como todo. E vai ser muito legal, não vou contar tudo não para vocês ficarem na ansiedade aí, mas é lindo toda a história desse DVD, além da musicalidade que nós caprichamos. Demais, a gente já está ansioso para ver. E a gente sabe como é difícil, né? Trilhar um trabalho e ir, e conquistar. E o mais difícil, manter-se, né? Afinal de contas, eu comentei, são 27 anos de carreira, tem uma história toda, eu fico fazendo uma viagem no tempo, né? Porque você fazer sucesso no auge é uma coisa. Está no auge, mas passar o auge que não é eterno para nenhum, para ninguém. E você se manter por uma década, duas, três, agora eu vou fazer quase, quase 30 anos já. Então é muito bom, é motivador até, eu gosto de contar, de falar para incentivar os sonhadores também a acreditarem, né? E tem um filme também que conta muito essa história do Frank Aguiar, artista. Filme belíssimo, Sonhos de um Sonhador. E eu sempre digo, um vivo que para de sonhar é um vivo morto. E eu continuo sonhando, cheio de ideais. Fico imaginando eu comemorando meus 30 anos de carreira, os 35, 40. Eu vejo tudo isso, porque nós plantamos uma semente boa que ela vai sempre estar aí reflorescendo, né? E segurando no tempo a nossa história, o nosso sucesso. Eu vivo de música, eu sou um artista que me dedico muito. Então o segredo de manter-se por tanto tempo eu acho que é isso. É dedicação, é amar, é gostar do que faz. E eu sou muito feliz, amo cantar, amo fazer minhas malas para viajar, né? As canções de todos os tempos. Então é muito legal. Aqui no Sul, na época eu namorava uma menina aqui do Sul, não vou nem falar o nome não, viu? Mas era uma prenda. A música diz assim... Vem meu dengo, me faz um carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino, que o brinquedo nunca quer perder. Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo, e nos teus braços pra sempre viver. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo, e nos teus braços pra sempre viver. Au! E tinha um gritinho, sempre tem, né? O gritinho sempre que eu errava letra e esquecia, eu gritava. Deu certo, virou marketing. E vamos sempre com esse gritinho que é uma alegria. Então é isso aí. Maravilhoso. Faz o gritinho então pra gente. Ok, galera. Au! 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 Au!